pessoal hoje a gente vai estar aprendendo a fazer a bandeira da romênia aqui no cubo 3x3 é uma bandeira pedida por gui box game ele comentou aí em um dos vídeos pedindo essa bandeira então pessoal curta o vídeo inscreva-se no canal e vamos lá bom pessoal vamos lá para a bandeira da romênia aqui no cubo no cubo mágico essa bandeira aqui eu já ensinei a fazer é eu já fiz um vídeo ensinando a fazer essa bandeira vou deixar na descrição o que eu vou utilizar aqui é um eu vou utilizar um novo algoritmo aqui para fazer essa bandeira é no outro a bandeira depois de determinar os movimentos ela está aqui no lado esquerdo aí tem que ver ao cubo a bandeira ficar na posição correta né nesse aqui eu vou é depois que terminar os movimentos da bandeira vai estar pronta aqui já na face aqui da frente vamos aos movimentos primeiro amarelo aqui e o verde em aqui é um e o r2 e o linha o e r e aqui já temos a bandeira da romênia no cubo mágico, não só da Romênia, mas também a bandeira de chade, já que as duas são praticamente iguais, o que muda é que a bandeira de chade e o azul é um pouco mais escuro, então se fez a bandeira da Romênia, automaticamente também fez a bandeira de chade, daí para deixar o cubo montado novamente é só voltar esses movimentos, então se o cubo foi R, então para voltar, o primeiro movimento vai ser R', ou seja, descendo aqui na direita, depois o penúltimo foi U', agora vai ser U, aqui, R2, U', B' e L, e aqui temos outra vez o cubo montado, pessoal, hoje é só, sem esquecer de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até o próximo padrão! E aí 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 E aí